Desde que o serviço de iluminação pública foi mudado para os municípios no início do ano, conforme decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, o acúmulo de queixas que chegam à vidoria municipal de Santos cresceu bastante. Afinal, no primeiro semestre, o serviço foi o mais requisitado junto à vidoria municipal. Três em cada dez reclamações foram sobre iluminação pública. Sinal que algo anda bem errado nesse setor que realmente preocupa. E não é por falta de dinheiro, afinal, já vigora desde o início do ano a cobrança da taxa de contribuição de iluminação pública, que vem sendo embutida na conta de luz. As pessoas nem percebem, mas ela está embutida lá no finalzinho do valor da fatura. O que chama a atenção é que só no primeiro semestre ela já aumentou mais de 30%. O dinheiro é repassado pela CPFL, atual vencedora da concorrência, à prefeitura, que por sua vez paga o valor contratual. E o montante não é desprezível. São mais de R$ 700 mil mensais. Portanto, se a prefeitura paga pelo serviço, por qual razão a CPFL não cumpre as exigências? Afinal, raras são as ruas onde todas as lâmpadas estão funcionando. A desculpa é que o volume é grande, porém, se mais funcionários fossem contratados, certamente a demanda reprimida seria agilizada. Afinal, a população paga pelo serviço em sua conta de luz, mas não está tendo esse retorno com eficiência. Basta ver a quantidade de queixas que chegam à ouvidoria municipal diariamente. Na última semana, a prefeitura notificou a CPFL por não ter cumprido alguns itens do contrato. Um dos principais motivos foi a lentidão no atendimento de manutenção, com destaque para a troca de lâmpadas queimadas ou com problemas nas vias públicas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti